Você que é apaixonado pela decora e não pode perder essa grande oportunidade. Esse é o piso superior da decora e todas as peças que você encontra aqui com 40% de desconto. Não é até 40, é tudo com 40% de desconto, né Reginaldo? Perfeito Carol. Nós preparamos este piso justamente com oportunidades. Além dos estofados, salas de jantar, peças de complemento como mesas de centro, aparadores, objetos de decoração, enfim, tudo que você encontra neste piso, como você mesmo disse, não é até 40, é com 40% de desconto. Maravilha. Tem que aproveitar porque realmente esse tipo de promoção nós fazemos uma vez por ano. Então esse é o momento, né? Então tem que aproveitar porque as peças são únicas, mas como você vê, são peças de muito bom gosto. Muito. Além de peças clássicas, nós temos peças contemporâneas, enfim, conforme você está podendo comparar neste momento, mas tem que vir pessoalmente para você ver quanta coisa bonita nós temos aqui para oferecer. Não perca mais tempo e venha correndo. Onde fica a decora? A decora fica no Augusto Stresser, 1109, o telefone 3263-1100 e com estacionamento exclusivo no fundo da loja. Sua casa vai ficar linda, tudo com 40% para você. Venha.